A CIDADE NO BRASIL Com licença, será que vai ajudar a nós? Pra contribuir pra fazer uma massagem modeladora pra eu tirar um pouco da minha rebanha e uma consertadora pra poder consertar minhas colunas? É, porque pedir exige muito do corpo, né? De que maneira eu posso ajudar vocês? Então. É, se puder ajudar com nota ao invés de moeda, que as moedas no final do dia fica pesando, destruir a coluna. Essa menina devia estar na escola, né? Essa menina carregava os tiros muito pesadas. Ai, vai arrumar pra minha coruna tocar as carcunas. Não, faz isso não, que parece o corcuna de Notre-Dame. E aí, filho, vai ajudar ou não vai? Ah, vai, toma, toma, vai. Dois real? Não massageia nem meu ego, né? Toma. Mãe, tu devolveu? É, eu devolvi, eu, hein. Mãe! Dois real, quer dois real. Não, tô estressada de verdade. Mãe, pelo amor de Deus! Ai, tô estressada, me deixa! Tô estressada! Tô estressada! Eu vou pedir o Krauss pra fazer acupuntura em mim. Gente, desde quando o Krauss tá fazendo acupuntura? Eu sei, ó. Bato olho no homem, eu sei quando ele é bom de agulhada. Mãe, pelo amor de Deus! Na virada do ano, tu prometeu que tu não ia ser estressada. Que tu ia ficar calma. E tu tá estressada todo dia, mãe! Eu acho que tu devia procurar ser um psicólogo. Tá me chamando de duida? Tá me chamando de duida? É isso! É o que tu tá parecendo! Mãe, pelo amor de Deus, eu tô querendo assim que tu abra os campos da tua mente pra novas possibilidades. E meu carro tá aberto. O problema é que os homens que se fecharam. Uma serra agora vai fechar pra balanço. Porque aquilo duro não fica, é só balanço. Balanço, balanço! Assim não tá dando! Chega, tá coçando! Su graça! Pelo amor de Deus, mantenha calma, mãe. Faça uma promessa que esse ano você vai se acalmar, vai ficar mais serena e equilibrada. Tá, por você, filha. Eu prometo que eu vou estar equilibrada, não vou fazer mais escândalo nenhum. Não vou, não vou. A primeira é você... Que palhaçada essa de jogatina! Que palhaçada essa de jogatina! Eu trabalho pra cacete aqui nessa casa. Eu trabalho mais que chuveiro de motel. Aí você fica nessa jogatina! Tu tem certeza que tu vai querer continuar? Se tu desistir agora, tu só paga meia. Tu quer carteirinha de estudante? Graça, deixa que eu me viro aqui, tá bom? Deixa que eu me viro. Vamos lá, vamos jogar. Tomou, hein? Viu? Defendendo o asilo, é isso que dá. Tá chamando meu pai de velho, Marraia? Não, tô chamando casal, mano. O quê? Peraí, velho não, velho não. Nós somos um casal na melhor idade, não é isso? Melhor idade pra aposentar, né, pai? Cala tua boca, hein, calma. Quem se aposenta é quem trabalha, tá, mocinha? Esperto é canário! Tá lá com a novinha dele, entendeu? Tão passando o final de semana na praia. Para! Que esses velho bobo aí fica arrumando as mulheres novinha. Mulher novinha gosta de fazer igual o rico no final de semana. É só comendo fora. Porque uma hora a fatura chega que ele não paga nada à vista. É tudo no cartão, aí chega a fatura. Mãe, limpa aqui que tá escorrendo. O quê? O veneno da inveja. Eu vou... Eu vou te falar uma coisa, hein? Eu tiver que ter vergonha de andar com você, eu não tenho. Não sei por quê. Ô, Brity, liga não. Liga não que isso daí é recalque. Enquanto ela tá aí com essa invejinha dela, estão lá os dois em Saquaremo Santos curtindo um dia de sol. Isso que é felicidade, brother. Nossa, felicidade em Saquaremo Santos. Porra, isso é aprovação. Tô ouvindo. Oi, tá. Meu Deus do céu, Sara. Tu foi aonde vestida assim? Eu fui aonde. Estava trabalhando, obviamente. Nossa, mas você trabalhando o quê? De boa ou de vovó Mafalda? Gente, mas quanto carinho, né, mamãe? Não vou nem esquentar minha cabeça, porque eu tô exausta, sabe? Eu mostrei hoje pro cliente uma cobertura. E detalhe, várias sacadas. Tinha sacada em tudo quanto é lugar. Era sacada com madeira, com porcelanato. Ai, que delícia. Era sacada com pedra porcelana de mármore do interior. Como é que é porcelana de mármore do interior? Enfia no teu. Olha, Sara. Eu não vou discutir contigo que esse ano, agora eu sou uma mulher equilibrada, eu tô melhor. Que ótimo, nossa. Por falar, hein, ano novo. Por que será que a Sara Janice chega sempre virada, hein? Quer ver eu virar minha mão na porta? Por que é que ela tá achando que é estranho? Só porque ela tá tomando sacada? Sacada não, filho, isso aqui é corretagem. É corretagem. É corretagem. É corretagem. É corretagem. É isso mesmo. Hoje em dia, a arquitetura tem muita sacada. Isso é moderno, tá? E acabou esse jogo. E aí? Acabou. Acabou essa barata de jogo. Vai pra casa. Calma, mãe. Vai pra casa. Calma. Vai, seu cão-savaca. Não. Você que é? É. Na verdade, assim, eu sou um cara que eu não... Eu não gosto muito de correr de estômago vazio. Será que você podia fazer uma... Uma vitamina pra mim? Ah, Jesus, que que é isso? Mãe! Mãe! Brinche, rápido, rápido. Mãe! Mãe! Volta, mãe! Mãe! Mãe, volta! Demora mais um pouquinho, mas volta! Vai, Brinche, espera. Ô, mãe, olha eu! Mãe! Tá bom. Meu Deus. Ai, foi horrível. Meu Deus. Foi? Gente, eu começo. Ai, tô um pouco atordoada. É mesmo? Na verdade, vocês já falaram um monte de vitamina. Vitamina. Vitamina, sim. A vitamina você vai querer com granola, aveia. Ai, me dá tua banana que eu bato no meu liquidificador. Eu não acredito, né, mãe? Eu pedi pra tu fazer bolinho de estima, tu falou que não vai fazer. Agora tu vai fazer vitamina pra sair? Qual problema? Vai fazer você! Cara, tá gritando! Tu não sabe fazer vitamina? Por que que ela grita assim? Por acaso, faltou numa perna? Não tá faltando, Nil. Tem uma até, até demais. Olha aqui. Eu não quero, não quero ver ninguém me desrespeitando na frente das visitas. Não quero. Me visita, mãe. Não quero. Me visita. Não quero. O Claudio tá aboretado aqui em casa há mais de um mês, ele não é visita. Não, eu tô de saco cheio. Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça de saco cheio. É, velha boba. É, velha boba. É, velha boba. É. Você vai ficar remendando tua irmã? Você vai ficar remendando ela? Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. O que que foi? Acabou essa putaria? Acabou. Acabou, vai pra lá, vai pra lá. Acabou. Tu tá velha lá pra fora. Acabou. E tu fala de putaria com ela também, hein? Eu tô de putaria, eu só mexo com ela! É sua filha, eu respeito você! Eu não sei quem que é! Eu não sei quem que essas garotas puxaram. Quem que essas garotas puxaram da família que é ignorante? Eu não sei quem é a maluca aqui dentro! Graça. Tudo bem. Vai ficar de ouro na marra, é que amarra a roupa no jogo, hein? Eu tô só de ouro naquela, jogando uma carta ali embaixo. Vem cá. Será que os cavaleiros poderiam me ajudar aqui com as sacolas? Ai, Brite, ainda bem que você tá aqui. Você é a pessoa mais educada dessa família. Vai pro inferno, não sou de pegada. Que isso, que horror. Olha só, fica você sabendo que lá em cima tá assim de bolinho de chuva, hein? O que que eu gosto de fazer na minha vida é carregar a sacola pros outros. Ai, que linda. Toma, meu amor. Caraca, Giralda, tá pesada igual a tua energia essa tua sacola, hein? Sabe o que? É porque minha sobrinha vem almoçar comigo hoje, entendeu? Aí eu fui no mercado, comprei várias coisinhas que ela gosta, é isso. Ai, que que tu trouxe? Gente, aveia, banana, ovo, batata doce. Tu é a tia da Graciane Barbossa? Ai, que louco, tava no mercado que eu tô precisando dos ingredientes pra fazer uma vitamina pro Cráudio. Ah, bom, só falta você querer o que? A banana que eu acabei de comprar, graça. Não, banana ali não falta. Eu tô querendo só uma aveia mesmo, tem aveia. Ai, tia G, tia G, que saudade, tia G. Ai, que calor aqui, gente, eu tô com muita roupa, eu acho. Nossa, pela pele oleosa, vê se que é pobre, né? Mãe! Uma dama dessa? Com uma mão de veludo como essa? Não pode carregar esse peso, não? Mas... Fala, meu amor. Fala pra tia, como é que você tá? Pelo amor de Deus, tá bem pra cacete. Tá bem pra cacete. Cara, uma dessa lá em casa, eu sou fiel mesmo. Ai, tia, na verdade eu tô com a mão cansada, com a boca cansada. Muita massagem. Ah, tá. Muita massagem que tu chama, na minha época, era outro nome. Não liga pra esse povo não, viu, minha filha? Olha só, querida, que é diferente da sua família. A minha sobrinha tem uma profissão, tá? Ah, é? Que bom que tem profissão. Cadê a escopeta? Escopeta? Escopeta, eu não entendi. É porque tem uma pistoleira, né? Por favor. Ai, gente, esse bate-boca aí me estressa. Ah, eu posso te ensinar um bate-boca relaxante. Pô, muito bom. Olha só, querida, vamos subir. Vamos. Tem várias coisinhas gostosinhas lá em cima pra você. Ah, é? É, tudo que você gosta. Peito de frango. Ai, que delícia. É, batata. Mandioca. Ostra. Parou. Deixa, deixa, olha aqui. Deixa só a sua azeite, a sua aveia. E vai embora. Chega. Vai pra casa. Essa mulher aí. Eu não, você nasceu, nasceu de mim, porra. Vai. Fala pra dentro. Vai. Ai, meu Deus. Não me engane, essa mulher é sócia a Sonair, hein? Que isso? Sonair é sócia, hein? Vamos, Sonair, meu amor. Vamos subir pra... Ô, Geraldo, você falou tanto em comida. Me deu uma fome. Ah, só falta ele agora dizer que quer subir com a Azeite. Geraldo, relaxa, relaxa. Que aqui no Moacim não sobe mais nada, não, bró. Depois de conferir aqui onde pareça garuba, pac стоimento necessário do amor. Ai, 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 ai. Ai, ai. Aí, eu senti aqui, senti, mas achei que eu lesionei. Tô precisando de uma massagem. Ai, 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 ai. Não. Deixa mais carne. Calma, calma, calma. Calma. Eu vou lesionar minha cara. Eu senti minha virilha. Tem que virilha aqui, uhh. Estime rí 느낌. Soda-se. Calma. Pô, gente, me desculpa, mas caso de emergência tem sempre a prioridade, né? É, né? É débito ou crédito. Débito ou crédito? Como assim? No quesito massagem eu sou muito profissional. É mesmo, né? Soraya, minha filha, olha só, deixa o trabalho pra depois. Vamos subir, que em 10 minutinhos eu faço a sua comidinha. É, vai fazer a sua comidinha, você pode subir porque eu tô de barriga cheia, mas... Mas depois eu como, hein? Que isso? Eu como aqui. Eu, hein? Ué, que isso? Tava todo perneta, Kraut? Agora sai aí todo um serelepe? Que que é isso? Ai, 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 senti, senti. Eu senti um quentinho aqui, quer ver? Eu, hein, que palhaçada. Cocô-ricô. 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 Cocô. Por acaso, desculpa interromper a tua performance, mas o que é isso? Eu tô fazendo a dança da galinha, tá? Os índios não fazem a dança da chuva pra ver água, eu faço a dança da galinha pra comer galinha, porque há tempos que eu não como. Gente, mas não funcionou, né? Não apareceu nenhuma galinha. Acabou de chegar. Dá licença, dá licença, dá licença, Brice. Dá licença. A outra aí. Ai, meu Deus, gente. E sentiu o cheiro. Só vim pegar minha calcinha, viu? Não pega essa calcinha, não. Deixa essa calcinha aí. Minha calcinha. Essa aí, tu deixa aí. Sou Laira. E eu vou usar com outra, viu? Viu? Não faz isso comigo, não. Meu Deus. Por que eu? Meu Deus do céu. Meu Deus. Calma. E a galinha que tu tava querendo comer? Ah, não sei. Não chegou, vou comprar macarrão instantâneo sabor frango. Dá no mesmo. Ai, ô, mãe, tá doendo demais. Eu tô sofrendo, Brice. Ah, normal. Brasileiro, se tem uma coisa que brasileiro faz, é sofrer. É. Por isso que eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca, meu irmão. É, não desisto mesmo, né? Porque brasileiro não desiste mesmo. Os brasileiros acham até que vão conseguir se aposentar. Nunca na minha vida que ia jogar um corpinho desse fora. Mas já que a Marraia jogou, né? Fazer o quê? Pra você ver, né, Faradio? Toda natural. Toda perfeita. Natural de onde? Natural. Que se pegar uma agulha, a fura vira o bonecão do posto. Olha, Sonaira! Olha! Sinceramente, né? Tu querendo me trair, né, Faradio? Ora, peraí. Para, para aqui. Sua filha que traiu ela. E você que estava me traindo. E a... Como é que é? Olha aqui. Eu vou falar um negócio pra você, Faradio. Quem se mistura com os porco, o farelo come. E se tu subir desamontanha e não conseguir desacompanhar o porco, é porque ele é quadrúpede. Isso aí é um ditado popularzinho, né? Não, isso é Mateus, versículo 7. É isso que eu tenho pra te dizer. Quer saber? O quê? Eu vou é dar uma voltinha com a Sonaira pra tentar alimentar o... Vai dar. Vai fazer o quê, meu irmão? Tá mexendo na gaveta da minha cômoda? Gaveta não, porque isso aí não é cômoda, não. Isso é um armário, né? Isso é um armário duplex, hein? É do... Porra, é o duplex que eu vou dar na tua cara, broli? Pará, pará. Eu não vou me mexer, porque eu acho brigar por mulher coisa patética. Tu vai ficar com o fraco na minha frente mesmo, Sonaira? Porra, você me traiu. Não vou ficar com o fraco porra nenhuma, velho! Ah, não vou ver! Porra! Tá brigando por causa de homem? Eu me descontrolei. Eu vou dar na tua cara, bro. Para, para. Vem. O que eu vou dar na tua cara? Vem. Vem aqui, vem. Não fiz nada, não fiz nada. Eu ainda não fiz nada, calma. Pera aí. Vou dar na sua cara! Para, para o raiar! Pelo amor de Deus, vai raiar! Para! Que louca! Fica aqui, frávio. Rode o quê? Aduca, hein? Para! Um homem desse, a gente só bate se ele pedir, cara. Pelo amor, tu quer apanhar? Não, não. Apanhar por quê? Sei. Mas entre quatro paredes, né, frávio? Vale tudo. É, vale tudo, vale tudo. Eu arranquei teu saco com a minha boca aqui. Eu sou capaz de botar o dente aí, boda! Vem aqui, meu irmão! Tu é capaz de botar o dente no... Vem aqui! Que delícia, meu irmão! Cara, que vai fazer isso não. Que é injustiça, negócio de chutar saco, porque você tá saindo da vantagem que tu não tem. É isso mesmo. Sou Lairá. Tu é meu bombom, meu irmão. Meu bombom trufado. Meu bombom com whey. Você me traiu. Eu vou embora. Mas, sou Lairá. Que isso, frávio? Adeus. Adeus, não! Adeus, não! Adeus. Tchau. Tchau, frávio. Volta, depois. Adeus, não! Adeus, não! Sou Lairá. Adeus. Eu te como todinha, Sou Lairá! Não, todinha tu não come mesmo, porque é muita coisa. Ali nem o Belo come todinha. Não, eu tirei açúcar, tirei batata, tirei ervilha. Ê, filha, Maicon. Você tem. Maicon. Tá doendo muito, cara. Tu para de palhaçar, hein? Eu tô aguentando, eu tô aguentando. Para de palhaçar, é de descer, tá arrastando pela faixa na novela não, hein? Pobre, quando faz isso, garra ali uma farpa. E arrolou no teu lugar. Ai, eu queria tanto me arrastar numa porta. Tu devia. Tu devia arrastar essa tua cara pra ver se melhora. Ai, boa ideia. Ah, não. Vai isso, aproveitar o conselho. Vai onde, maluca? Vai fazer o quê? Garota, arrastar a minha cara na porta, vamos ver se melhora um pouco. Deixa de ser ridícula. Deixa de ser ridícula. Meu Deus do céu. Deixa de ser ridícula. Meu Deus. E você, Marraia, deixa de ser babaca. Poxa, tanta mulher nesse planeta Terra, tem mais mulher na Terra do que peixinhos no mar. É, só que a mulher dela não é peixinha, piranha. Mas eu quero a minha piranha. Meu Deus, você tá chamando a tua mulher a minha amiga de piranha. Vocês estão me deixando maluca aqui. Eu bebi aquela noite. Eu não devia ter bebido. Aham, não. Agora vai querer culpar a traição, botar a culpa no álcool? É a mesma coisa que você querer culpar a queda do celular na gravidade. Chega de trocadinho! E vou te falar mais, tá? Traição é igual empréstimo. Tu faz, mas tu tem que pagar. Então tu é uma agiota! É uma agiota, porque os juros estão caros pra caraca. Estão caros pra caraca. Olha aqui, tu seja homem. Tu seja homem. Toma vergonha dessa puta, dessa cara, em vez de ficar pegando puta na rua. Mãe, o que é isso? Que linguazada mais inapropriada que sula? Tu vai tomando... Mãe, Michael! Chega, meu irmão! Quem pariu, Matheus, que usa embalhos. Isso aí é Matheus, versículo 57, né? Não, isso é um ditado popular. Viu uma raia? Ai, meu Deus! Maico! Viu, mãe? Mais uma. Quem com ferro, fere. Com ferro, Deus queira, será ferida. Me ajuda a levantar ela! Calma! Ajuda ela! Vem cá! Ajuda ela! Raiá! Esquece essa mulher, sabe? Vira essa página. É que bateu legal, cara. Oh, meu Deus! Bateu forte a capoeira. Eu entendo. Pintou, virou, bateu minha cabeça. Música. Vem, você vai tomar voz. É ver se não vai. Fala. Fala. O que você sente por mim? Hoje quando eu comecei. Diga, Mãe, o que será? O que será? Vem. Quando o seu corpo comeu, se compreste que deu com medo. preta. Valeu. Hoje quando eu comecei. Mãe, combina uma fermata colcheia. Ai, eu tô sem ela e aqui. É só dá o ré, ó, Mãe. Sem dó. Já vai. Tá. Vamos lá. É assim, então. Tenho dó... Hilariei... Tá. Vai. A primeira vez que eu te beijei... Beijei! No céu da cidade de Neon... Neon! Pulei nos teus braços, me enjoguei... Me enjoguei! Voei... 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 Não tá dando, não, mano. Tá lindo pra caralho. É isso aí, pelo amor de Deus, porra! 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 Meu Deus! Geralmente! Porra! Que susto! Meu Deus, mas o Belo tá se contorcendo no túmulo. O Belo morreu? Morreu, não. O Belo morreu? Não, não morreu, mas se continuar se cantando assim... É isso que vai acontecer. Ai, mano! Tô tentando dormir, sinceramente. Aí eu não liguei o ar-condicionado, aí você não consegue dormir por causa do calor. Aí você liga o ar-condicionado, aí você não consegue dormir, porque sai que a conta de lua vai ficar com a cacete. Aí vocês começam a cantar a porra! Tô fazendo serenata pra sua Laira, mãe. É, mãe. É desse jeito? Ela vai sumir, né? Cacete, mãe. É cacete. Nem tem cacete. Quem tem cacete é maico e não usa. Ah, tudo tocado. Mas não sabe? A lei tá do meu lado. É, amor. Gente, acordaram o Frave aí. Acordaram o Frave aí. O barulho é esse aí, gente? Não te interessa? Eu quero dormir. A senhora quer dormir. Lax? Lax? Solta, rapaz. Quero dormir. Pra me ajudar? Não te ajudar. Ajudar desse jeito. Eu dormi. Eu dormi. Eu dormi. Eu dormi. Eu também fiquei muito nervosa, Frave. Põe a mão no meu coração. Não, o coração é aqui. Aqui em cima. É aqui em cima. Pra direita. Para com isso. Para. Olha, sente o tuk-tuk. Vou pegar uma agunha pra senhora, então. Calma aí. Pega uma agunha pra senhora. Meu de céu. Estou muito nervosa. Estou muito nervosa. Ajudar na agunhinha. Frave. Pelo amor de Deus. Gente, filha. Vai atrás dos teus sonhos, viu? Se você quer essa mulher, vai atrás dela, tá? Só agunha aqui, então. Obrigada. Estou muito nervosa. Eu fiquei ressuscitada de vocês. Não tem nada. Tá pouco. Eu fiquei muito ressuscitada. Vai cair, vai cair. É pro santo. É o caboclo da cachoeira. Filha. Olha, cara. Vai atrás da tua mulher, vai. Corre atrás dela, corre o teu sonho, a tua felicidade e o teu amor. É importante isso. Ah, eu ouve tua mãe. Não tô falando contigo, hein? Agora, Sonora, ela é apaixonada por você. Não para de falar em você, moleque. Não para. Não para de falar em você, cara. A vida, às vezes, tem que ir atrás do amor. O amor nem sempre desabrocha de uma maneira natural, mas quando desabrocha tem que ir atrás. É? Porque ele nefrou. Ele nefrou, mas pode ser mato. Vai, mulher. Vai, vai. Passar da tua pepecona. A gente vai. Eu vou lá no quartinho. Não, peraí. Ela vem cantando. Ela vem cantando. Vai, ela vem cantando. Vai, ela vem cantando. Caralho! É de prazer no céu, Janinho. Essa tu conhece. Contigo é o teu... Surpresa! Família! Ô, Vilso! O que que tu tá fazendo aqui, Vilso? Sei lá, não que eu não esteja feliz, mas a gente marcamos alguma coisa que eu não tô lembrada. Uai, meu amor, eu vim fazer uma surpresa pra você, minha camba xirra. Xirra! Rimei acabou de chegar com a espada na mão. Ah, essa daí é a gata guerreira. E carrega o pacato. Gente, parou! Tá piscando o olho da tendera dela. Gente, olha só. Eu tô achando graças de meu cachuto é sério, viu? Sua, sério e agora? O que que tu vem fazer aqui? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá preparada? Ai, meu Deus, o quê? Tô certa. Vem cá, Brit. O negócio é o seguinte. Eu acho que a gente tem que dar um passo à frente no nosso... Relationship. O quê? É relacionamento em inglês. Eu já fui professor de inglês. Ah, sim. E aí, Brit? Eu queria apresentar assim minha mãe pra sua família. Ô, querida, desculpa. Estava jogando tapão. É... Eu gostaria dessa ideia porque a tua mãe teve uma vivência muito parecida com a minha. Quando você saiu, provavelmente, ela... Ai, porra, meu filho. É... Então eu mais tiveria que ter perfil. Perfil. É... Não, não, não. Eu não tive essa sorte, não, sabe? Dona Graça. Perante Jesus Cristo. Não. Não teve mesmo. Porque além de feio, agora que eu me recordei. Você não tem carro importado pra estar lá dentro, porque o feio pouco importa. Você tem carro importado? Ainda não. Mas ainda vou ter, viu? Ô, amor. Deixa eu tirar um negócio. Eu achei linda a ideia de conhecer tua mãe. Mas se não pudesse outro dia, será outro mês? Já sei. Ano que vem. Tô achando que dá pra... Gente, batem a porta. Deixa que eu vou atender que eu tenho dinâmica. Porque se for quem eu tô pensando, não vai... Não. Ai, eu tô pensando. Não, não tá acontecendo nada. Gente, preparadas? Ah, tá ok. Aleluia. Nossa. Obrigado. Recebidinhos, mãe. Ah? Recebidos? Nossa, inesperado. O que será? O que será, hein? Fralda geriátrica? Ai, desculpa. Eu ando com uma preguiça, viu? Porque eu já ponho essa fralda. Ai, quero... Tô me urinando agora, tô de fralda. Entendeu? Mentira, é do Moreira. Ah, Moreira Tapira, ó. No dia dele sonhou que estava no mar, me urinou inteira. Que legal. Posso falar de que a minha família é rapidinho? É rapidinho. É rapidinho. Se ainda vai ser na família. É coisa de núcleo. É coisa de núcleo. Gente, pelo amor de Deus, cara, mora comigo. Daqui a pouco o teu tá aí. Ô, Brite, deixa eu te perguntar uma coisa pra você aqui, meu amor. Por que você tá toda enfeitada, assim, arrumadinha, hein? Não, tá normal. Tá normal. Mal sim. Olha aqui. Eu vou resolver essa história todinha e fica tranquilo, tá? A tia vai resolver tudinho pra vocês, tá? Caraca, querida. Vai lá. Vai, vai. Meu Deus do céu, se esse homem de roupa já tá me dando ataque cardíaco, se ele ficar nu, eu preciso... Me arruma um desfibrilador. Tudo bom? Ô, Graça, se você tá sentindo alguma coisa, vai procurar um SUS, querida, porque ele não é médico, não. Mas eu não tô atrás de médico, não. Tô atrás de homem pra me dar um injeçãozão, tá bom? Esse daqui é o Theo. Isso mesmo. Theo Baldo. Muito prazer. Ai, que... Theo é para os mais íntimos. Ai, íntimo. Você me lembrou daquele... Ai, tem. Ai, não consegui largar. Para de olhar pra essa faca. É... Na verdade, eu me lembro daquele quadro Intimidade, lembra? Então, Maria da Graça susta Meneghel. Na verdade, assim, eu te chamei... O que que acontece? A minha filha tem um marido que é muito feio, e ela também é muito feia. Então, os filhos deles podem sair muito feios. E eu não queria que isso acontecesse. Então, eu queria que você viesse acompanhasse e... Vai ficar prestando atenção em tudo, eu vou ter que falar mais baixo. Ai, por isso que eu te paguei 150 real pra que você faça esse serviço de acompanhamento. Mas eu queria já saber se você, pra fazer um filho, você parcela? Que eu queria melhorar um pouco da minha genética. É, a gente pode ver isso e isso. Pode ver isso. Então tá, vem. Vem, chupa que é de uva, vem. Para não, hein? Não. Ô, ô, ô. Oi. Oi. Aleluia. Oi. Foi aqui que o Judas perdeu as botas? Só pode ser, né? Esse lugar. Ele passou aqui, perdeu as botas dele, eu não sei. Mas, menina, o que eu já quebrei de salto, subindo essa ladeira, não é Deus? Nossa. Meu Deus, abaixa. Senhora, abaixa. Muito cuidado. Muito cuidado. Mais um. Passa, senhora. Socorro. Eu não tava preparada pra morrer hoje, não, gente. Ih, relaxa. Tiroteio aqui é normal. Tem das três, tem das cinco, tem das sete e meia. É. Os bandidos aqui, ó, são pontuais. Pontuais. Agora vai demorar um pouquinho. E a senhora tá perdida? Não, eu vim encontrar o meu filho, o Wilson. Ah. É. Vim conhecer a família e a namorada dele. Se preparem. Bem, eu sou mais... Eu sou mais. Tá. Ô, Wilson. Onde é que você tá, meu filho? Tá pipocando tiro aqui, meu filho. É o quê? Foi parar numa blitz, Wilson? Filho, você nem tem cara de bandido. Gente. Agora é assim. É feio, a polícia manda prender. Não, deixa eu contar minha história, Casey. Outro dia, meninas, eu tava passando na rua e foi abordada numa blitz. Aí o seu policial olhou pra mim e falou assim, ei, garoto, mostra o documento. Eu falei, não, não seja bobo. Mostra, mas depois de você. Aí ele falou, rapa um pé daqui, piranha. Falou assim pra mim, eu tive que sair correndo. Mas aí me liberou, né, do ocorrido. Pronto, ó, tá entregue. Esse aqui é o irmão da blitz. Michael, Marrone, Jack. Ai, todo mundo tintim. Prazer, mãe. Prazer, mãe. Me conta, como é que é a sua família? Barulhenta, bem barulhenta. Se não for pra gritar, minha família nem abre a boca, sabe? Minha mãe, então, principalmente. Aquela ali parece que tem um megafone agarrado na goela, sabe, senhora? Minha sua irmã é assim? Parecida com você? Assim? Eu vi livre, tá amarrado. Não, não me ofenda. Ai, hum, teuzinho, acho que caiu isso aqui no meu olho. Viu? Deixa eu ver. Não, não tô vendo nada, não. Ah, já sei o que aconteceu. De vez em quando se escorrega, cai aqui no meu peito. Vê se tá assim no meu peito. Ah, não sei se tem um peitão, né? Vê se é no bico, porque às vezes eu corre pro bico. Ô, Michael, a sua irmã é feia? Ela tem assim uma cintura de pneu de caminhão, não tem? Meu Deus, a senhora é vidente também? Não, não, não tô vidente não. É o que eu tô vendo ali, ó, a sua irmã atracada com um rapaz que não é o meu vilso. Não, mas é... a sua irmã é uma vagabunda, né? Vagabunda? Ih, quem é essa mulher que chamou a minha filha? Ah, vagabunda! Ô, Graça, essa daqui é a mãe... Eu não tivemos nem porra nenhuma, tá? Pode deixar. Essa daqui é essa vagabunda. O que essas mulheres estão fazendo aqui na minha casa? Ó, eu estou igual a refrigerante que vem aqui, hein? Sem gás nenhum. Olha, eu tô zerado, hein? Ai, pega leve. Essa aqui é a... Jussara Prazeres. Sem prazer nenhum. Não, esse é o meu sobrenome, Prazeres. Então mude, cacete, que eu não combino contigo, tá bom? E teu filho, feio, tá bom? Senhora, ameaça as suas palavras pra falar do meu filho. Meu Deus, mas é o cão igual. Olha aqui, ó. Eu não falo do seu filho, não. Quem colocou defeito dos seus filhos foi Deus. Eu só comento. O meu filho Vilso pode não ser assim exatamente bonito, mas no fundo ele tem muita beleza. No fundo, fundo, né? É, mas isso não justifica a sua filha aí, ó. Sua filha vagabunda. Isso tá botando x no meu filho Vilso. A Brit nasceu uma mulher perfeita, longe de ser. A senhora tem coragem de falar isso em uma pessoa que tem o mesmo sangue que a senhora? Ah, não faz drama, não. Ah, drama de mãe, vai pra porra. Tá, todo mundo tem mesmo sangue aqui, ó. Aqui na comunidade, o Pernilongo morre... Não morde? O quê? Eu adoro quando o Pernilongo me pica. Vou falar em pica. Quem é esse rapaz aí que tá sugando a Brit com os olhos? Querida, ela tá fazendo aula. É o professor da Brit. Aula? Aula de quê? É professor sim. O que é isso, mãe? De boas maneiras. O que é que vocês falaram no meu nome ali? Acho que eu tava ali com o Tel fazendo... Professor, aulas. Aulas de boas maneiras. Ele tá ensinando a menina a sentar. Pra mim já deu, sabe? Eu vou embora. Eu vou ter uma conversa séria com o Vilso. Ah, pra porra. Pra procurar o meu filho Vilso. Senhora, senhora, senhora. Ele mora aqui nesse condomínio. Vilso! Eita! Como é? Quem é essa Maruca aí? A mãe do Vilso. Ela vai ir te visitar, te conhecer. Mentira! Vai lá pra casa. Não quero ir pra casa agora. Eu tô falando contigo, a cor da vacuna. Eu tô falando com o Tel. Vamos lá pra casa? Vamos? Aqui a seda. Mãe! Fazendo oleosidade. Leva a Brit lá pra dentro, mãe. Oi! Tel vai ficar aqui. Tel vai ficar aqui. Tel, você não gostaria de ir sentado mais. Ah, tá te faltando cimacol. Eu tô achando. Ai, mãe. Sério, agora. Agora eu fiquei nervosa. Minha ficha caiu. E se a mãe do Vilso contar pra ele tudo que ela viu? Para, para. Que sabe que Vilso é só... Faz o Cazuza, né? Como assim faz o Cazuza? Exagerado. Jogado seus f... Ei, eu vou me matar. Ei, mãe. Eu não falei que era exagerado? Foi certo. Tu parou. É que ele não seria capaz de cometer loucura nenhuma. Foi isso que tu parou. Você que pode vir em tudo? Acho que isso é um andamento natural que não é meu. E agora? Como é que vai ser? Eu não sei. Pai, pai. Tá acontecendo uma cena super dramática lá fora. É o quê? A polícia, a invasão? Ou eles roubaram a água da minha piscina? Não, nada disso. Vocês vão se ferrar porque eu botei vermífago. Vai ficar com vermes. Não, mãe. O Vilso. O Vilso tá dando um pitch aí e disse que vai pular. Pular onde, gente? A piscina não é funda, não. Ele sabe nadar. Mãe, ele colocou um monte de pedra pendurada na roupa e disse que vai mergulhar e afundar. Ele vai se suicidar. Não, não se suicida, não. Mãe, tem pressão. Menina, então, burra. Nossa, um dia desse eu fui lá no mercado. Aí tô vendo essa menina agachada. Falei, o Bridget, o que você tá fazendo agachada? Ah, não. Tô procurando os preços baixos. Ah, não. Não parei nada disso. Gente, por favor. Era na góndola do macarrão. Ah, gente. Era assim. Na góndola do macarrão. Gente, o Vilso. O Vilso. O Vilso. O Vilso. Acabei esquecendo uma coisa do macarrão. Calma, Bridget. Calma. Meu filho, você não pode se matar assim, meu filho. Essa baranga não merece você, meu filho. Olha, gente. Vou falar um negócio pra vocês aqui perante Jesus Cristo. Eu prefiro morrer, perder a minha vida, sabe? Do que perder o amor que eu tenho por você, Bridget. Você não tem vergonha de estar pegando esse fome, não? O que esse fome tem que eu não tenho? Posso responder essa, mãe? Eu respondo. É gostoso pra cacete. Eu tô gostoso. Ô, Bridget, minha mãe me contou tudo. Ela te viu agarrada com esse fome. Não, Vilso, Vilso. Me escuta, por amor de Deus. Eu caí em tentação, mas eu já me arrependi. E outra. Foi ele, foi ele que me deu mole. Será que ele não dá mole que vou, Rochedo? Ô, Bridget, nenhum momento você pensou em mim, velho. Na dor que eu tava sentindo. No chifre que você ia colocar na minha cabeça. Pula! Pula! Não pule, Vilso. Pula! Pula! Gente, não. Desculpa, eu não tô conseguindo refestelar em cima da dor da minha filha. Vai ser sincera. A culpa foi minha. Eu sabia, viu, meu filho? Eu sabia. A culpa foi sua, sogrinha? Foi. Nossa, eu dei um teto preto aqui pra trás. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ô, Bernard! Gente, desafasta! 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 Ai, gente! Bora pra mim. Olha aí, ô. Não era piada, não. Era coco. Era coco? Nossa graça! Vai viajar? Não, cobre, não viaja. Quem viaja agora é a Maria fazendo um Globo Reparty. Isso daí é as coisas do Mocci, tá? Fala pra ele pegar a vazar daqui. Ai, coitado. Olha aqui. Eu vou embora com meu pai, tá? Já peguei minhas coisas. Ai, coitada. Ela já é feia. Agora vai ficar sem teto? Deixa eu ver aquela frase que... Opinião é igual a Munda. Hã? Então guarda a tua. Hã? Gracinha! Oi, meu Deus! 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 Obrigado, minha filha! Gracinha, eu já saí da prisão. Estou aqui. Aham. Você me perdoa, amor? Ah, pra porra. Eu, hein? Ô, mãe, presta atenção. O meu pai sai da cadeia e tu vai ignorar ele? É isso mesmo? Minha geladeira. Que tá igual a prisão. Que só tem grade. Não conta? Já está interferindo na minha cadeia alimentar. Aí não tem problema, né? Gracinha, Gracinha, eu já entendi. Eu não tô servindo pra nada. Não é isso que você quer dizer? Mas isso tem muito tempo. Se você não quer, tem gente que quero. Eita! Muito bem! Paia, vambora! Vamo meter o pé, sabe? Não tá trovejando não, mas eu já vi que o tempo vai fechar pra nós. Vamo meter o pé. Vambora, vambora. Ô, Graça, é sério. Eu ouvi que vai dar uma chuva muito grande hoje. Cuidado com eles, hein? Olha aqui, querida, não tem pra abrir a mão. Que se não molhardes o pé, não saberás que a tempestade passou por ali porque estava de galocha. Porque se não é galocha, é o gato de botas. Porque não é bota, é sandália. Essa sandália é o quê? É Mateus, versículo 7. Me leva, passou tanto tempo e você ainda me espera. Agora eu cheguei. Você sabe, já era. Tudo ainda como... Jesus, tô rindo em nada. Ai, vou ver as notícias, sabe? E a cidade encheu novamente. Boeiros entupidos e ruas alagadas. As autoridades solicitam que a população não saia de casa. As autoridades não fazem porra nenhuma. É isso que elas não fazem. Porque aí depois tem uma chuva dessa. Aí eu vou ter que descer esquibunda aqui com a chubaquira agarrada no meu mamilo. Sinceramente. Agora, meu Deus do céu, e a Brite? Cadê a Brite? Aí depois essa Brite vai se envolver numa enchente. Aí vão querer pegar ela, fazer coisa ruim que vão achar que é o monstro do lago. Sara, fala. Falou. Falou sim. Falou sim. Falou. Você falou. Cara, eu não falei. Por mal, Sara Jones. Fala sim, bicha venenosa, sanguessuga. Será que você tinha que ser, Maico? Querida Geralda. Escolha que Geralda vai ter filho? Que não tem um homem que tem química com a Geralda. Por isso que ela não chega no final da biologia e não vai fazer história. Como vai? Ô, mãe, perguntei pro Maico se eu tinha engordado. Sabe o que ele respondeu? O quê? Que ela estava redondamente enganada. Redonda é a senhora, sua mãe. Para! 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 Para de rodar, porra! Tem laberintite? Não foi da senhora, foi da mãe dele. Porra, está vendo tudo rodando? Estou mijando. Para, mãe. Fique sabendo que eu estou de dieta. Eu estou de dieta até sexta-feira, porque chega a final de semana a gente come de tudo. né? Comi até o salgadinho. Salgadinho? O salgadinho. O que salgadinho? Qual salgadinho? O que? Eu vou contar. Mentira! Dezembro de 87. Tá. A gente tava na associação atlética ali, aí chegou, aí ele falou assim Lua, vai! Aí eu falei, iluminar os pensamentos dela Iluminou? Ele botou o catinguele lá dentro. Bera história, adorei. Obrigada. Não sei se interessa a vocês, mas eu e meu pai, nós sobrevivemos ao dirub. Sucesso! Sucesso! Olha, graças a Deus, viu filha? Nossa, eu acendi até vela, sabe? Não, tava preocupada. Rezei até pra eles não te confundirem com o animal, sério. Acende até vela. Acendeu vela, mas trancou a porta pra gente não entrar. Não, tranquei a porta pro teu pai. A porta pra vocês tá sempre aberta. Ah, mãe, agora também não me interessa mais que fique sabendo que a gente fomos salvos por um anjo. Anjo? Tá bom. É bolo? É bolo. De milho? É de milho. Posso levar dois pedaços? Corta um, pede pro anjo, partiu em dois. Mãe! Eu vou lá pra fora. Aí, ó. Não quero ver um chuchu de coisinha não, hein? Não tá falando nada. Então eu quero silêncio. Eu vou sair, se eu voltar a ouvir um pi ou uma ca... Ó! Tá, mãe, tá. É! É! Piu! 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 Fala, mãe! Vou cortar pra tua metade aqui. Piu! Pois não? Oi. E aí, Graça? Vai ficar só bisbilhotando a mercadoria ou vai levar alguma coisa? Vou levar a minha mão na tua cara. Não sei, tô querendo esse gel lubrificante aqui, ó. Isso daí é gel de cabelo. Ah, é bom, porque tá tão cabeluda que eu já faço entretação. Mas você tá estressada, querida? Tô, tô estressada. Me deixo. Tô percebendo. É, me deixo. Tô vendo que a falta do moacir já começou a fazer efeito, não é? Não, não é falta do moacir, não. Porque eu não enxergo mais minha chubaca, minha barriga cobre. Entendi. Olha aqui, quanto é que tá a cerveja, hein? Pra você, que é minha amiga, minha vizinha, dez reais. Dez reais? Dez reais. Claro. Mas é pra beber aqui ou pra levar? É pra mim, é pro santo. É pra pagar a promessa do moacir assumido. Ah, então pera aí que eu tenho uma simpatia pra te dar, que ela é maravilhosa, não falha. Você pega uma vela bem grossa... Enfia bem no meio do ar, por favor. Geralda? Oi, tudo bem? Oi, Geralda. Caramba, cheia de coisa, Silvia. Caramba. Vai desencalhar? Eu tenho que subir que eu vou... Tô ocupada. Tá bom. Tchau. Tchau. Nossa, ela tá surdinha que ela não vê a caixa fazendo assim. Nada. Cega também, né? Vamos lá ver o que que é isso, pelo amor de Deus. Traz aqui. Aqui. O que que é isso daqui, gente? É uma camisa de homem? Meu Deus, camisa de homem. De homem? De homem, né? Vem cá. Você não tá achando que isso daqui é o tamanho do moacir, não? O tamanho do moacir? Que tá insinuando o quê? Não, eu não tô insinuando nada, mas pensa bem. Você deu o pé na bunda do moacir. A outra lá, Geralda, solteirona. Ó, quem sabe? Eu tô cagando. Eu, hein? Sabe o que eu acho que é isso? Eu chutei um pênalti mal chutado, ela foi lá e agarrou a bola. Ah, eu não sou de me meter na vida dos outros, eu não gosto dessas coisas, não. Mas... Mas é isso que você tá fazendo, né? Mas a Geralda tá numa seca que todo mundo aqui na comunidade sabe, né? Tem um fogo incubado. Quando isso sair, teu chifre vai ser dos grandes, viu, Graça? Eu tô cagando. É, o único problema é se eu tiver chifre, amor, que eu não vou poder andar de ônibus, mas eu compro um carro convencível e abro o tato solar. Oi, Graça. Que palhaçada é essa, moacir? Ué, palhaçada? Olha aqui, Graça, é melhor você ficar sabendo de uma vez por toda pra não ficarem fazendo fofoca. Eu e a Geraldinha estamos ficando. Ah, que voz é essa, engolir um ovo, porra? Ah, que palhaçada, moça. E por isso que a Geralda tava cheia de coisa das compras, por isso... Ah, já arrumou outra mulher pra te bancar, né? Faz sentido. Bate na porta. A campainha que colocamos. Campa... Por que a Geralda tá tocando campainha? Gente, a Geralda tá... Tu nunca foi te tocar campainha, Whitney Houston? Por que a gente tá... Meu amor, eu vim pra saber como você está, Graça. Tá bom, Whitney Houston. Tá, é. Por que que tá com esses óculos escuros aí? Menina, eu tô com problema de fotofobia, sabe? É problema assim, muita sensibilidade à luz. Querida, então não foca em mim, porque eu sou um ser iluminado. Ah, tá. Aproveitar que a Geralda chegou, então? Você tá bem aí? Vou subir, que eu tô com uma saudadezinha da sua Naira. Vou dar uma ligadinha pra ela, que bateu uma saudade. Vou bater uma outra parada. Tu quer ir lá pra gente bater? Tudo isso? Gente, eu quero pedir licença também. Vou fazer meu tratamento capilar, que eu tenho que deixar o rabo lisinho. Bom, gente, então, já que tá todo mundo indo, também vou me retirar, porque eu vou cuidar das minhas plantas, que não é tudo seca. Ô, Wilson. Oi, meu amor, diga. Tu não quer regar minha trepadeira? Então, cê se prepare, que hoje eu vou matar ela açougada. Ai, ai, deixa eu ir. Vem cá, eu tô aqui, eu quero a minha senha. É isso que eu quero. Não, calma. Você não vai ganhar senha do Wi-Fi agora não. Espera, tá? Só vai ganhar tua senha do Wi-Fi quando eu chegar lá no show, eu faço a senha pra você. Agora cê vai disfarçar, cê vai deitar aqui, pra ninguém perceber, tá bom? E eu vou te cobrir, vai dar tudo certo. Ai, criança, eles vão perceber. Vão perceber, você vai dar coberta, ninguém vai ver. Ele só me percebe no dia 5, que é o dia que cai o pagamento. Vai, deita aí. Ai, meu Deus do céu, mulher. Deita aí logo, Geraldo. Vamos embora. É igual adolescente quando vai sair de madrugada, que se cobre toda a mãe não vê. Você abre? Me presta o chapéu? Mãe, toma, pega. Ok. O óculos também? É o quê? Tem conjuntivite? Não, nada, meu olho tá ótimo. Tem caspa, porque caspa pega e depois vira ceborreia. Nem caspa, nem piora. Ai, meu Deus. Ai, tá tudo certo. A Geralda... Geralda! Oi, Geralda. Tu tá meio diferente, Geralda. O que é que tu fez? Eu fiz harmonização e bichectomia. Ah, então acho que você fez muito, porque você pegou uns quilinho a mais aí. Geralda, você tá rechuchudinha, Geralda. Minha mão também tá bem rechuchuda. Quer sentir o peso dela na tua face? Gracinha, é tu? Porque falando desse jeitinho assim, dessa maneira grosseira, só pode ser quem? Tu? Eu sou Geralda, porra. A Graça tá deitada ali, tu não tá vendo, porra? E tu não faz fazer nada com ela, porque a mulher tá doente, hein, porra. É? Ah, velho bobo lá pra porra. Pode jogar água que eu tô passando rumo. 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 É hoje... É hoje que eu vou te pegar de jeito. Vai ser pirueta. Pirueta. Opa, vou nessa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me larga! Volta! 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 O que é isso aqui? O que é isso, mocinha? Que negócio é de pirueto? Porque a única vez que eu vi pirueta dentro do quarto, eu falei... Pirueta. Eita! E você, piranha, que tá pegando o meu homem, piranha? Que piranha? Que piranha? Eu tava aqui dormindo, mulher. Fazendo tudo que a gente combinou. Ele que veio aqui pra cima de mim. Mãe, o que que tá pegando aqui? Quem tá se pegando são eles. Tu não tá vendo, porra? Eu não tô pegando ninguém, criatura. Eu tô te dizendo. Eu tava aqui dormindo como a gente combinou. E ele chegou e veio caindo aqui por cima de mim. Ele que veio pra cima de mim. Peraí, mas eu pensei que tu era graça. Calma! Orestes! Segura tua onda aí. Você botou a Geralda ali pra fingir que era você doente. Pra tu ir no show do Pericle. Impressionante. Eu não fui pra show nenhum. Eu não tenho necessidade de mentir, gente. Ô, mãe, tem verdade que tá estampada na nossa testa, sabe? Ih, não vai pagar o fiado do Moreira, né? Não, eu pedi pra colocar esse aqui no fiado também. Depois eu pago. Móia! Ó, já vou rogavizando. Não gosto de ser portadora de notícia ruim, mas não tenho o que fazer nesse momento. Eu vou jogar no teus peito. Hã? A creonice e o Moreira já tiveram um caso e o filho dela é dele. Pronto, farei. Tô me sentindo a pele. Ih! Olha lá, Brit! Mãe! 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 Olha eu! Ai! Meu! O que é isso, graça? O que é isso? Você tá nervosa assim por quê? Isso é coisa do passado. Você nem tava com o Moreira ainda? Que não tava. Que o Moreira já tá no banco do reserva, ó. Há tempo, já que eu uso ele. Ô, mãe, e meu pai? Teu pai nem pro banco do reserva serve. Eu vou pegar essa puta que eu vou arrastar a cabeça dela. Queridinha, deixa eu só te dar um lembrete. Não esquece que é essa mulher que vai te dar, ó, um din-din. Uma putaria, um copo d'água não se nega a ninguém. É isso aí, graça. É isso aí. Tem que se ter diplomacia nessas horas. O problema é que, às vezes, como eu não tenho diploma, aí baixo a favela. E é isso que eu vou fazer. É rapidinho. Eu vou estar equilibrando as energias. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Que facete. Que linda. Quantas paixões nós vivemos, meu Deus. Pera, que isso, graça? Que isso? Tá gostando do crime, criança? Eu tô adorando. Ah, que eu acho. Porque deu na previsão no tempo, a Maju falou que vai esquentar o crime. Engraçado, eu tô sendo tão fresco. É que você nasceu fresco. E aí, vai emprestar ou não vai emprestar o dinheiro? Desculpa, mas eu não vou te emprestar. Não? Não. Eu não vou te emprestar porque eu vou te dar. Ai, que alma. Que generosa. Que generosa, que alma. Depois eu faço um pix. Ah, tá. Então faz um pix. Depois que o show tá pago, eu só quero saber que história é essa ter ficado com o meu homem. Calma, Graça. Ainda não me pede dinheiro, mas me pede calma. Quando é que foi isso? Calma, Graça, olha só. Isso foi passado. Passado. Eu e o Moreirinha. A gente se conhecia. Será que é Moreirinha? Por quê? Ele era pequenininho? Ou é a jeroba que é miúda? Eu quero saber quando foi isso? Eu não sei. Não sabe. Eu não sei. Eu não me lembro, Graça. Quanto tempo tem isso? Quando foi isso? Eu não sei. Não me impressiona. Eu não sei. Talvez uns 30 anos. 30 anos. E você tá querendo fazer o quê? É um vale a pena ver de novo com a savata? Você tá querendo a corujão? É um supercínio? Gente, a visita tá aqui e não tá entendendo nada. Clem, me desculpe, viu? Te recebi assim. Eu achei tão linda a sua boca. É couro de verdade, né? Bicha interesseira. Solidaria. Olha aqui. E o filho que você teve como mulher? Meu filho não tem pai, Graça. Eu registrei ele sozinha. Quantos anos tem o putão do teu filho? Vai fazer 30. 30? Oi! Oi! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ô, mãe, olha eu. Ai... Acordei. Para ele que agora eu vou capar. Calma, calma. Calma, calma. Pelo amor, pega uma faca. Para aí que eu vou capar. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu vou pegar isso. Calma, meu Deus do céu. 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 Para, por favor. A gente tem que ter um pouco mais de calma. Meu Deus, eu chego que tá tremendo feito um bambu. Pega o bambu e feio no teu... Mãe! Ai, meu Deus do céu. Ai, desculpa, Cle. Que vexame. Olha, eu não... Olha, que situação. Eu vou pegar um copo d'água pra você. Não! 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 A água escataria se meu açúcar é refinado, não é mascavo. Olha, Maicon. Eu não te falei que era hoje que ela arrancava as pontas do mamido. Nossa, tá? Gente, vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. Ô, Graça. Oi. A polícia tá vindo aí, hein? Polícia? Diz que recebeu uma denúncia de que aumentaram o preço dos ingressos. Tá certo isso, Graça? Eu não obriguei ninguém a nada. Eles pagaram porque quiseram. Eu não tenho nada com isso. Oi? Oi, oi. Tudo bom? Como é que tá a sua família? Boa tarde, boa tarde. Viemos aqui conferir uma denúncia que disseram que estão cobrando a mais o ingresso do bondinho. Aham. Mas a gente pobre não tem par, né? Que as policial querem chegar, né? Quem é o responsável pela venda dos ingressos? Ela. Eu? É. Não, ela que estava no meu lugar, entendeu? Que eu fui rapidinho no banco. Eu devo confiar em quem aqui? Dona policial, pelo amor de Deus. Acorda, né? Uma pessoa que vai falar que vai rapidinho no banco no dia de receber pagamento, que é uma fila do cacete. Quem é que tá mentindo aqui? Por favor, vai lá. Gente, moleque. Pelo louco. Desse jeito eu vou ter que revistar as duas. Ai, eu quero. Um tempo que eu não sou apalpada. Vem, 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 vem. Ai, nossa. Eu não sou lésbica, viu? Mas, eventualmente, eu já transei com uma mulher uma vez. Não. 47 mulheres eu já transei, que maravilha. Vocês estão limpas? Estão limpas? São Xuxim. E o negócio da aposentadoria deu certo? Não caiu. Mas caiu um otário ainda. Tu acredita ainda na aposentadoria? Pelo amor de Deus. É... Não quero baixar a guarda. A gente vai ficar por aqui, apaisando. Não, mas numa hora você vai ter que baixar a guarda, viu, querida? Porque aqui tem tiroteio e se tu não baixar, toma um tiro no furico. Tá bom, querida? Então acorda. Eu vou lá pra casa. Eu vou pra minha casa. Só acho que esse lixo é igual meu marido, que ninguém vai querer mexer, viu? Agora é só esperar essa policial sair daí. Ponto. Que eu pego meu dinheiro e vou viver minha vida com o dinheiro do bonde. Obrigada, Maiko. Depois eu te faço o pix. Isso, é meu CPF. Tá bom, tá bom. Tá fazendo aí, Maruca, na janela? Tô orando. Ah, tá porra. Tá. Tá bom. Tava vendo a vista. Qual que é o problema de eu ficar vendo a vista da minha janela? Ah, mãe, essa vista horrorosa. Eu, hein? Nada a ver com ficar orando pra ela. Nossa, eu olho pra você todo dia, eu não reclamo. Tá. Aqui, mãe, consegui fazer as unhas. Maiko que fez. Tá. Olha, eu vou te chorar. Maiko faz as unhas direitinho, mas é carne e cera. Me arrancou cada bife. Olha o preço da carne no mercado. Eu quase mandei ele embrulhar pra eu levar pra fitar pra Vilso. Ah, vem cá. Deixa eu te chorar. Mudando de assunto. Oi. Quem é essa policial que tá andando aí pela comunidade? Menina, eu olhei assim, eu falei, ela me lembra alguém. Teu pai, porque vive me atrasando. Mãe, tô falando sério. Perdi a hora da minha meditação. Carte, que eu vim no sarom, eu vou meditar aqui, tá? Não, não, não. Vou meditar aqui sim. Carte, que eu vi na internet que é importante para a gravidez. Não sei se eu estou grávida, mas se eu estiver, quero fazer as coisas direitinho para não ter uma gravidez de risco. O risco é só criança nascer e olhar pra tua cara, Brittany. Tá vendo? Mas e você que não pensa? Você tá vendo, mãe? Carte, que eu tenho que meditar? Carte, que as coisas que a senhora me falam, eu tenho que meditar pra não explodir. Sinceramente. Desculpa, desculpa, eu errei. E outra coisa, por que tu não medita também? Porque eu não gosto de meditar só. Mãe, meditar é importante. Mãe, meditar, calma. Mãe, deixa eu chorar. O transe relaxa. O que me relaxa é a transa. Não, não, me deixa. Eu não quero, Brittany. Eu vou botar uma musiquinha aqui. Não, essa musiquinha não me acalma. Mãe, escuta. Não me acalma. Só não me atrapalha então. Fica mudo aí. Tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende de quem tá me perguntando. A bateria acabou. Meu Deus. Cadê? Meu Deus... Meu Deus. Meu Deus, pegando lixo! Que isso, mãe? Meu Deus, alguém pegou o lixo, Britney! Meu Deus, alguém pegou o bicho! Alguém pegou o lixo, Britney! Ai, mãe! Meu Deus, qual o problema de serem pegado o lixo? Ah, porra, Britney! Tu queria ter visto isso, é isso? Claro que eu queria, Britney! Como que você não me fala isso? Tu queria que eu tivesse te acordado pra ver a pessoa pegando o lixo pra quê? A gente tá gostando disso agora? A gente só tem que dar gosto estranho, cara!